A primeira questão Já quebrou a onda, é bem melhor a gente se acalmar Já passou da conta, já falou a pampa Já quebrou a onda, é bem melhor então se segurar Onde eu falhei, já falastes pra mim Mas eu não sei se é motivo por vir Eu me avisei pra não me apaixonar Pra entender, paixão é fogo Ao perder o prumo da nossa relação Deu pra estremecer meu coração Eu já tentei acertar minhas contas contigo Achei a vergonha que havia perdido Há tempos que eu tento levar tudo na moral Você insiste em falar dos conflitos da gente Só vê o passado, não olha pra frente Não deixe o teu ego apontado pra mim Porque eu não sei se vou mais aturar O teu jeito morais de falar Você vive pra alimentar meu erro Me acusa até de coisas que eu não fiz Me apronta torcendo o nariz Quando a gente tem tudo pra ser feliz A primeira questão você já levantou Ouvi Não me dá sugestão que tu perde a razão Qual é? Já falou a pampa Já passou da conta Já quebrou a onda, é bem melhor Pra gente se acalmar Já falou a pampa Já passou da conta Já quebrou a onda, é bem melhor Não se segurar Onde eu falhei Já falaste pra mim Mas eu não sei se é motivo pro fim Eu me avisei pra não me apaixonar Pra entender Paixão é fogo Ao perder o rumo da nossa relação Deu pra estremecer Meu coração Eu já tentei acertar minhas contas contigo Achei a vergonha que havia perdido Há tempos que eu tento levar tudo na moral Você insiste em falar dos conflitos da gente Só vê o passado, não olha pra frente Não deixe o teu ego apontado pra mim Porque eu não sei se vou mais aturar O teu jeito voraz de falar Você vive pra alimentar Meu erro Me acusa até de coisas que eu não fiz Me apronta torcendo o nariz Quando a gente tem tudo pra ser feliz Quando a gente tem tudo pra ser feliz Porque eu não sei se vou mais aturar O teu jeito voraz de falar Você vive pra alimentar Meu erro Me acusa até de coisas que eu não fiz Me apronta torcendo o nariz Quando a gente tem tudo pra ser feliz Eu vou mais aturar Eu vou mais aturar Eu vou mais aturar Quando a gente tem tudo pra ser feliz Eu vou mais aturar Obrigado.